Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Muito bem, é uma alegria estar aqui mais uma vez para que juntos nós possamos meditar no trecho bíblico proposto para o dia de hoje com a finalidade de ficarmos cada vez mais reavivados pela palavra de Deus e você faz parte desse movimento, não é mesmo, meu querido amigo ouvinte? Meu irmão, a nossa leitura de hoje está aí em Atos capítulo 23, onde nós podemos continuar vendo sobre como o senso de missão de Paulo era tão aguçado. Ele tinha em mente, de forma muito clara, a noção de que era realmente chamado por Deus para cumprir um propósito específico. E isso dava muita força para ele, viu? Tem gente que não consegue ver isso em Paulo e pensa que Paulo fosse uma pessoa confusa, indefinida, alguém que não tivesse se encontrado, mas não é nada disso. Às vezes as pessoas pensam isso só por causa da versatilidade de Paulo, só que a gente não pode confundir versatilidade com inconstância. Tem muita gente que pergunta assim, Paulo era judeu, romano ou grego? É, numa leitura superficial dá até para se confundir, mas se a gente fizer um estudo um pouquinho mais atentivo aí no Novo Testamento, a gente vai ver que Paulo, que ao nascer recebeu o nome judaico Saulo, na realidade nasceu na cidade de Tarso, que ficava na Cilícia, na Ásia Menor, provavelmente por volta do ano 1 até no ano 5 da nossa era. Então, talvez Paulo fosse provavelmente um pouquinho mais novo que Jesus, mas com uma experiência de vida da de Cristo. De uma forma geral, em Atos 23, nós temos a história de quando Paulo esteve perante o Sinédrio, a narrativa sobre a cilada dos judeus e os trechos que contam sobre a carta de Cláudio a Félix e sobre quando Paulo esteve no pretório de Herodes. Mas o que eu destaco aqui neste capítulo é que quando Paulo tomou partido pelo Senhor, o Senhor apareceu para ele. E Deus pode revelar-se a você também através da leitura de Atos capítulo 23. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.